Cara, não é deepfake isso não, ele não tá traqueando essa tela Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles retro Aqui eu falo bastante atualmente sobre o RG351, M ou P Mas eu tenho aqui também o Pocket Go S30, o Retroid Pocket 2, o Polkiri V90 E tem mais 3 consoles inéditos aí que tão pra chegar Alguns que ninguém fez review ainda Talvez quando chegue alguém já tenha feito, mas por enquanto ninguém fez Então fica ligado aí no canal, se inscreve E como você viu, o título de hoje não é clickbait Eu quero mostrar pra vocês um break news que saiu essa madrugada Eu queria até gravar o vídeo de madrugada, mas eu falei Não, vou dormir e ver se sai alguma novidade em cima disso Se liga, se liga, isso é muito da hora Era entre meia-noite e uma da manhã, eu tava ali no Discord trocando ideia com a galera Inclusive se você tá aqui e não tá lá no Discord Entra aqui no canal, tá ali no banner ou na aba sobre Vai ter ali um link pro Discord, entra lá que tem várias promoções, cupom Tem uma galera que entende de tudo Tem um cara lá chamado Léo que ele manja de impressão 3D Manja dos cupons também Tem um outro chamado Igor que manja muito do V90 Tem o Orbit, o Arcano, o Arcano manja de tela E eu tava lá trocando ideia e alguém me mandou uma mensagem assim no privado Falou, ô, se liga nisso É esse vídeo que eu coloquei um pedacinho agora no início E basicamente é o vídeo de uma criança que conseguiu instalar um Android Lineage 17.1 Android 10 Lineage 17.1 Dentro do RG351P Que ele ganhou de aniversário de 14 anos dele Eu quero passar aqui todas as informações que a gente sabe sobre isso Porque assim que eu descobri, eu entrei em contato com ele E lendo os comentários, olha só, só tem 47 comentários Isso é uma descoberta enorme Com uma comunidade Com muitos desenvolvedores Quantas pessoas tem no Discord do 3.5.1ELEC Muita gente Uma criança de 14 anos Se isso for verdade, uma criança de 14 anos Ele não criou o Android Mas ele criou uma nova forma de usar esse aparelho Que diferencia esse aparelho de todos os demais Que coloca ele como definitivo top 1 por enquanto Porque muita gente comprava o Retroid Pocket 2 Por causa do Android Se isso daqui tiver Android dentro Cara Então vamos seguir aqui o post E vou sublinhar pra vocês tudo que a gente sabe por enquanto O que eu já conversei com ele Vou mostrar também as mensagens que eu troquei com o Retro Game Corps Não sei se você conhece Mas é o maior canal internacional Disso daqui que eu gosto de brincar É o cara que tá sempre à frente das novidades E tenta trazer pra vocês Com certeza ele vai fazer um vídeo sobre isso aqui também Talvez hoje, talvez amanhã, mas muito em breve Vamos primeiro assistir aqui o vídeo dele Eu já abri aqui em outra aba Por enquanto, olha só O vídeo dele só tem 256 views O que, claro, não quero falar que é pouco Porque provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo Eu vou estar com menos ainda Meu canal tá começando Mas isso daqui é um breaking news tão grande É uma coisa tão legal que deveria estar com muito mais Merece 100 mil views Assiste isso aqui comigo que, cara Pra quem não sabe, é a tela de boot do Lineage O Lineage, ele tem sempre essa imagem Quando você tá abrindo ele Ou pela primeira vez Ou mesmo só iniciando ele Ele faz essa animação A imagem do Lineage ali no fundo Segundo ele é o 17.1 Pra quem não sabe, o máximo que a gente consegue rodar aqui dentro do Retroid É o 15.1 Não tá totalmente testado Pode ser o quê? Que nenhum desses apps rodem Seja muito pesado E a gente tem aí que regredir pro 15.1 Igual ao Retroid É uma coisa que eu não sei onde que ele encontrou isso Mas ele tá conseguindo movimentar Olha só, tá reconhecendo as teclas Isso é muito promissor Isso meio que quer dizer que Com o tamanho da comunidade que a gente tem Pra esse aparelho É muito possível que em questão de dias, semanas A gente vai ter uma versão completamente funcional De Android aqui dentro Possibilitando que a gente possa jogar talvez GTA 3 Oficialmente a gente entra na Google Store Paga, sei lá, 15, 20 reais pelo jogo Instala oficialmente e joga aqui Isso seria muito, muito legal Jogos de tiro também pode ser interessante Talvez não seja tão bom Talvez seja melhor jogar com o dedo na tela mesmo Seja mais confiável Mas é muito, muito maneiro Agora que a gente assistiu o vídeo Eu já expliquei pra vocês mais ou menos O que é aquela imagem que ele mostrou É um vídeo super simples, né? Ele não fala nada Ele só mostra assim a imagem Ele não tem nenhuma mesa Vocês vão ver Tem um comentário aqui Que fala isso Cara, você tem 14 anos Tá desenvolvendo Cadê sua mesa pra fazer isso? Ele tá fazendo na bancadinha do sofá Vamos passar aqui Porque é impressionante tudo isso E me deixa muito feliz Ver uma Se for tudo verdade Uma criança de 14 anos fazendo isso É... Eu fico muito, muito feliz Porque eu confio muito Na nova geração E nos jovens Assim, eu acho que isso daqui é incrível Então ele postou esse vídeo aqui no Reddit Só tem 48 upvotes Se você tem Reddit Entra aqui Entra no RG351 Né? No subreddit RG351 E dá um upvote aqui pra ele Dá um award pra ele É... Vamos descobrir o que que tá acontecendo Se for verdade Vamos progredir aqui Olha só Primeira coisa assim Ele postou isso E na descrição do vídeo dele Que eu já fechei aqui Quando eu re-open Ele postou esse vídeo Ele só tem 45 inscritos Por enquanto O vídeo só tem 12 likes Vai lá, dá um like Só que em 258 views Merece muito mais Se for tudo verdade Claro Eu fui o primeiro a pessoa A comentar no vídeo Sobre um tweet Is this real? Pra mim era surreal E ainda parece A minha mente ainda tá Explodindo Aí o Orbit Que é brasileiro Que tá lá no Discord com a gente Comentou How is it possible? Is it real? Aí o Julian Ray Que esse daí eu já não conheço Ele perguntou A ciência foi longe demais? E aí eu vim aqui nos comentários do Reddit E aí eu comecei a descer aqui os comentários E vi as respostas Ele tava respondendo a galera Tem poucos comentários Só tem 47 até agora Na hora tinha 17 Eu acho Tinha bem menos Onions are gross Esse é o nome do Russ Do Retro Game Corps Como eu falei no início É o principal canal disso Ele falou Parece ótimo Se você precisar de alguém pra testar Eu também tô super disponível E aí ele comentou Ah, eu estaria honrado Se você testasse Não é realmente minha imagem Então ele conseguiu essa imagem Em algum lugar E colocou Mas eu posso te enviar Um link do arquivo É a mesma coisa É tão fácil Quanto você instalar O Arqueo Ezio 351 Elec Se você tem esse aparelho Se você já tá esperando receber É super fácil de instalar É só instalar um programa chamado Balena Etcher Tem tanto pra Windows Tanto pra Mac Tanto pra Linux Eu acho também Baixar a imagem Pegar o seu melhor cartão SD Maior que tiver Usar esse programa do Balena Etcher Pra colocar a imagem Depois o cartão Aperta Start Ele vai criar um novo cartão ali E aí você coloca ele aqui dentro Liga e pronto Acabou Ele já tá tudo configurado Já tá tudo certo É muito, muito fácil Eu vou fazer um vídeo ensinando ainda Ele tá falando que é tão fácil Quanto instalar o Android aqui dentro Ele disse que ele tem um link pra enviar Isso foi tudo há nove horas atrás Há três horas atrás O Russ mandou ali pedindo o link Eu mandei mensagem pra ele imediatamente Também pedindo o link Vou até abrir aqui Eu imediatamente Eu ali, olha É uma e cinco da manhã Eu mandei uma mensagem pra ele Falando que era demais ali O que ele tava mostrando E que eu queria muito ver aquele link Ele falou Cara, desculpa É muito tarde Posso te mandar o link amanhã? Aí eu falei Claro, sem problema Obrigado pela atenção E ele, cool Aí eu falei Tava mais ansioso Eu falei Putz, vou ter que esperar até amanhã Por esse link, mano Eu queria ele agora Aí eu mandei mensagem pro Russ Do Retro Game Corps Eu adoraria testar o Android 3.5.1 Você tem uma cópia? Aí ele falou Cara, não tenho ainda Mas assim que eu tiver Eu vou te mandar Aí eu falei Cara, é bem interessante E esse cara é bem novo, né Comentei da idade do menino Porque eu não sei se ele chegou a ver Teve em algum lugar Que ele falou Cara, eu tô na escola Eu acho que isso daqui é o Orbit Ele comentou Cara, você precisa de alguém pra testar? Aí ele falou Cara, todo mundo Nossa, todo mundo quer testar Eu vou fazer um tutorial rápido Só libera o link Depois você faz o tutorial Mas ele tá certo, cara Se ele realmente conseguiu Ele pode fazer da maneira que ele quiser Cadê? Cadê? Aqui, olha Esse daqui também é um dos primeiros comentários Tô no trabalho Não posso assistir Mas como que é a performance? Aí o Etision Que conseguiu criar Falou Tá, mas quais emuladores? Especifica alguns pra mim Eu acho que nenhum jogo acima de 50 MB Vai rodar Mas agora eu não posso Porque eu tô na escola Tenho 14 anos Mas depois da escola E tarefa, lição de casa Eu vou investir nisso Isso tudo agora foi há 17 horas atrás, né E aí ele falou aqui Tudo que ele vai testar O Drast Que é alguns emuladores de Nintendo 64 De Super Nintendo Ah, que coisa irada, cara E infelizmente Meio que Isso é tudo que a gente sabe E aí eu começo a pôr O meu chapéu de alumínio aí E fazer as teorias da conspiração Será que é verdade? Tipo, a comunidade do Discord Deixa eu abrir aqui o Discord A comunidade do Discord Do 351 Elec Tem centenas de pessoas E muitas dessas pessoas São desenvolvedores Que trabalham com isso Que curtem esse aparelho E estão desenvolvendo Cada um em sua função Aqui pra dentro E eles chegaram em lugares Inacreditáveis Mas com uma equipe grande O próprio ArcOS Que dizem que é de uma pessoa só Na verdade tem, né Várias outras pessoas colaborando Mas é comandado ali Pra uma pessoa só Ó, o 351 Elec Tem agora 300 pessoas Online Ali dentro Acho que tá todo mundo online Eu passei aqui Ou elas tão dormindo Ou tão online Mas nenhuma tá offline E muitas dessas São desenvolvedores Não muitas Mas muitas dessas Gostam de fuçar aqui dentro No mínimo Não que sejam desenvolvedoras Mas um bom bocado é E um menino de 14 anos Que ganhou de aniversário Conseguiu instalar o Android Ali dentro Antes de todo mundo Aqui dentro E quando ele responde ali Que ele não podia Tá mais feliz Com o presente de aniversário dele Ganhei de aniversário Não podia Tá mais feliz com ele Só o que eu penso É que pra ele, cara Parecido até do que pra mim Eu gosto de jogar os jogos Mas mais do que jogar Eu gosto de ficar organizando Minha biblioteca Eu gosto de ficar configurando Criando o meu papel de parede Aqui no Photoshop Trocar ideia com vocês São várias coisas Ao redor do aparelho Não só exatamente O que ele foi feito pra fazer Eu sinto que o sentimento dele É meio parecido Assim Ele não podia Tá mais feliz Não porque ele tá Podendo jogar vários jogos Mas porque ele conseguiu Criar o novo OS É muito legal É muito legal Tipo A gente aqui criou o SAC30 Pro Pocket Go S30 Não se compara Ao que ele fez aqui Não se compara Eu criei um firmware Eu criei um Um braço de um firmware Que já funcionava muito bem Ele criou Um OS novo Não um OS da base Como eu falei antes Ele pegou um OS que já existia Mas ele conseguiu instalar Um OS novo aqui dentro Que era muito, muito requisitado Não sei, cara Será que é verdade isso? Será que não é? Eu quero assistir aqui mais uma vez Será que ele é um cara De 30 anos Que abriu Colocou um Android aí dentro E tá mentindo pra todo mundo Ou realmente É um moleque de 14 anos Genial, genial Cara, não é deepfake isso, não Ele não tá traqueando essa tela Tá Espero que tudo isso seja verdade Espero que seja Pô, tudo verídico É muito, muito Empolgante Ver esse tipo de evolução Acontecendo Principalmente De alguém tão novo Que pode O mundo dos games retro Por exemplo No YouTube Quem me segue Ninguém é menor de 18 anos Porque todo mundo Que gosta de jogo retrô Tem mais de 18 Entendeu? A galera com menos de 18 Quer jogar Play 5 Quando eu era mais novo Eu também queria sempre Ter o game mais moderno Assim E agora Eu sinto mais prazer Jogando esse tipo de jogo Mas eu sinto que o prazer Que ele O motivo dele ter entrado Nisso daqui É mais pelo desenvolvimento Do que pelos jogos em si Como eu falei antes E alguém tão novo Conseguir desenvolver algo assim É impressionante É impressionante Tomara que Ele libere logo esse link Eu prometo pra vocês Que assim que eu receber esse link Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Ensinando a instalar Atualizar vocês De como vocês podem também Testar esse OS Ele com certeza Não tá pronto Aqui olha só Ele falou que Tinha testado O Cefens Testou alguns apps E todos Fecharam com força Então não fica tão animado Então não vai achar Que você vai pegar isso Já vai sair funcionando Mas você pode ser Uma das primeiras pessoas A testar Se você sente prazer Ser uma das primeiras A testar Como eu com certeza Vou sentir Se inscreve aí no canal Opa 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 Fazer uma live Sobre isso Então se você tá curtindo Esse conteúdo Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Fica ligado Entra lá no Discord É só entrar aqui no canal Ir lá no banner Ou na aba sobre A gente troca uma ideia lá dentro Tô muito animado Pra instalar isso daqui agora Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Mini E como sempre Eu volto No Instante